É isso aí galera, é o grupo Rodrigo Salles Gravações É na madrugada que no silêncio grito teu nome em meus pensamentos Eu chego a pensar que vou te perder, o que seria de mim sem ter você Eu vejo a fotos, nossos sorrisos, lindos momentos felizes contigo Se vou superar a saudade não sei, mas pode ter certeza não te esquecerei É triste você ver seu amor partir, são lembranças que me não dá pra insistir Eu sei que foi difícil, mas quero entender, saudades são fortes, preciso de você É triste você ver seu amor partir, são lembranças que me dão forças pra seguir Eu sei que foi preciso, mas quero entender, saudades são fortes, preciso de você É na madrugada que no silêncio grito teu nome em meus pensamentos Eu chego a pensar que vou te perder, o que seria de mim sem ter você Eu vejo a fotos, nossos sorrisos, lindos momentos felizes contigo Se vou superar a saudade não sei, mas pode ter certeza não te esquecerei É triste você ver seu amor partir, são lembranças que me dão forças pra seguir Eu sei que foi difícil, mas quero entender, saudades são fortes, preciso de você É triste você ver seu amor partir, são lembranças que me dão forças pra seguir Eu sei que foi preciso, mas quero entender, saudades são fortes, preciso de você É triste você ver seu amor partir, são lembranças que me dão forças pra seguir Eu sei que foi preciso, mas quero entender, saudades são fortes, preciso de você Alô, tem ideia de carpina, essa é pra você Alô, tem ideia de carpina, essa é pra você Alô, tem ideia de carpina, essa é pra você Alô, tem ideia de carpina, essa é pra você Alô, tem ideia de carpina, essa é pra você Alô, tem ideia de carpina, essa é pra você Noite bem-vinda, onde tudo rolou Na beira da praia, você se entregou Hoje só me resta chorar, é impensar Dói demais, difícil é acreditar Que você não vem mais Hoje só me resta chorar, é impensar Dói demais, difícil é acreditar Que você não vem mais Foi tudo tão lindo Você me abraçou Me deu um beijo, cailete Que me encantou Eu pensei que era pra sempre Todos aqueles beijos Aqueles abraços Você deita da minha cama No meu quarto Foi todo meu sonho Foi por água abaixo Só me resta chorar, é impensar Dói demais, difícil é acreditar Que você não vem mais Hoje só me resta chorar, é impensar Dói demais, difícil é acreditar Que você não vem mais Hoje só me resta chorar, é impensar Dói demais, difícil é acreditar Que você não vem mais Hoje só me resta chorar, é impensar Dói demais, difícil é acreditar Que você não vem mais É impensar, dói demais, difícil é acreditar Que você não vem mais É impensar, dói demais, difícil é acreditar É né... É né... É né... Até tentei... Eu sei que não deu certo, mas tentei Pois quando juntos, meu amor, eu te provei Me fez feliz, difícil e mais hoje sei Se não deu certo, não foi porque não te amei É quando estou sozinho que eu sinto tua falta Dos teus carinhos, dos teus beijos, suas palavras E mesmo estando errado, não me abandonou Eu sei que o dia cansa e o seu chegou Meu amor, lembra dos meus olhos Olhando os seus naquela noite Lembro de todas palavras assim como se hoje Estivesse aqui do lado a me encariciar Mas saiba que eu te amo e pra sempre vou te amar Hoje digo, bebê, tudo que falei foi verdade Pois sigo a minha vida, mas faltando pra metade Separados em copos, mas juntos em pensamento Essa separação hoje é meu maior lamento Eu sei que não deu certo, mas tentei Pois quando juntos, meu amor, eu te provei Me fez feliz, difícil e mais hoje sei Se não deu certo, não foi porque não te amei É quando estou sozinho que eu sinto tua falta Dos teus carinhos, dos teus beijos, suas palavras E mesmo estando errado, não me abandonou Eu sei que o dia cansa e o seu chegou Meu amor, lembra dos meus olhos Olhando os seus naquela noite Lembro de todas palavras assim como se hoje Estivesse aqui do lado a me encariciar Mas saiba que eu te amo e pra sempre vou te amar Hoje digo, bebê, tudo que falei foi verdade Hoje sigo a minha vida, mas faltando pra metade Separados em copos, mas juntos em pensamento Essa separação hoje é meu maior lamento Hoje digo, bebê, tudo que falei foi verdade Hoje sigo a minha vida, mas faltando pra metade Separados em copos, mas juntos em pensamento Essa separação hoje é meu maior lamento Vem que é massa Rodrigo Salles, gravações